Tio Chico, boa noite. Aqui é Rafael de Fortaleza. Eu tenho uma BMW 310 GS que eu comprei em março aqui de ano de 2019. A moto é 2019 e eu comprei em março desse ano. E me apareceu uma Versys 650 na 2020 com 24 mil km. Você acha uma boa fazer uma troca de uma 310 para uma 650? E queria saber qual é o seu feedback da Versys. Eu vi alguns vídeos seus falando a respeito dela em comparação com a Suzuki, com a V-Strom, mesmo com a NX 750. Eu queria saber se é mantido mesmo. Se vale a pena pegar uma Suzuki dessa. Uma Versys, né? A Versys 650 que você achou aí, deixa eu só ver o ano que você achou a Versys. O seu feedback, você acha uma boa com 24 mil km. Ano 2020. É o seguinte, Rafael. Depende da sua proposta de uso. Se você usa a moto com a proposta urbana e pequenas viagens e tal, eu acho que você vai se dar mal, cara. Porque a Versys 650 ela bebe. E bebe gostoso, tá? É uma moto de motor girador. Ela consome muito. É uma moto para rodovia, tá? É uma moto para rodovia. Se você vai pegar essa moto para viajar, se por exemplo você trabalha numa outra cidade, pega rodovia todo dia, aí beleza, cara. Show de bola. Mas se você tá 95% na cidade e final de semana você vai viajar e tal, talvez não seja a melhor opção. Talvez a sua G310 GS atenda e talvez não. Ela vai atender porque a G310 GS com 34 cavalos e meio, ela dá bem na cidade e faz faz uma autonomia muito boa com tanque, mesmo pequeno de 11 litros e ela manda muito bem na rodovia, tá? Eu digo isso tranquilamente porque eu já viajei em torno de 800 quilômetros, quase 800 quilômetros acompanhado, na minha vez, acompanhado de uma G310 GS. Do mesmo ano, de 2020 na época, não, 2020 não, 2019. E ela mandou muito bem, acompanhou bem. E é uma moto extremamente econômica para o meio urbano. Então, essa 650, essa Versys 650, ela é uma moto boa, mas falta nela controle de tração. Era a minha queixa em relação a Kawasaki de não atualizar essa moto. Já a nova Versys, a 2022-23, ela tá excepcional. Por quê? Porque ela vem com painel TFT, ela já vem com algumas eletrônicas e com o controle de tração que eu sempre pedi. Controle de tração salva vida, tá? Ainda mais com uma moto dessa. Agora continua com o motor girador. Eu só indico essa moto para quem viaja. Para quem vai rodar na cidade, a moto é um trambolho. Então, não acho legal, cara. E isso é a síndrome do Fufu formigante, tá? Então, muito cuidado, Rafael, para você não cair na tentação do oxiúrus, entendeu? Muito cuidado. Então, reflita se vale a pena e sua aplicação de uso, né? Se você vai usar mais na cidade, fica com sua moto, né? Toma remédio aí para matar esse oxiúrus aí do Fufu e passa a pomadinha. E se você vai rodar mais na rodovia, né? Aí, beleza, você vai, a moto parece boa, leva para o mecânico de confiança para você não tomar ferro, tá? Mas, pelo que eu... Bom, se você comprou a G310GS é porque você deve usar mais na cidade, né? Mas, enfim, você não me disse aqui qual o motivo. Um beijo. Espero ter ajudado, tá? Deixa eu ver vocês aqui no chat. Ah, o Rafael Messias, ele tá dizendo que é urbana. Então, fica com sua G310GS, viu, Rafael? Fica com ela. Não vai, não, velho. Não vai, não, porque você vai... Você vai sentir o maior consumo, vai ficar mais cara a manutenção, tá? Eu não faria isso. E é um trambolho, tá? É um trambolho para a cidade. A Versys. Não, é ruim. Eu não tô dizendo que é uma moto ruim. Mas é uma moto mais para viajar, cara. Ela tem um motor girador. Na cidade ela vai ficar insuportável para você. Vai ficar chato. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.